Chegou o momento de você começar a sua obra e você precisa saber se vai fazer uma fundação rasa ou uma fundação profunda. Da fundação rasa nós já falamos aqui em cima, vai estar passando o vídeo no card, mas agora vamos falar das estacas, brocas ou enfim, outras fundações que são mais profundas do que 2 metros. Como fazer essa determinação e saber que tem que ser uma fundação profunda? Vamos mostrar na prática. Roda a vinheta! Salve, salve galera! Aqui é o engenheiro Danilo Schmidt. Engenheiro Alisson Ramagnoli. E vou mostrar para vocês hoje um exemplo de uma obra que eu executei aqui na cidade de Piracicaba em que nós precisamos utilizar a fundação profunda e foi bem profunda apesar de ser uma casa de dois pavimentos somente. E é aí que a gente quer mostrar para vocês para entenderem como é feita essa determinação, que não é um mero achismo ou uma mera vontade sua de querer economizar na fundação, em escolher o tipo de fundação ou a profundidade que você vai ter que fazer ela. Então a gente vai mostrar aqui na prática todos os estudos que o Danilo fez aí nessa obra dele para vocês entenderem o que é necessário fazer na sua obra para você ter essa determinação. Vamos para a tela. Pessoal, a gente está aqui com um relatório da empresa que fez a sondagem. Todo o relatório de sondagem ele apresenta para a gente a quantidade de pontos que foram perfurados. Nesse caso aqui foram feitos quatro pontos. Isso. Esse aqui é só a alocação? Isso. Nesse caso aqui foram feitos três pontos de sondagem. Geralmente em terrenos pequenos, de casa e tudo mais, de dois a três é o suficiente. Mais que três acho que às vezes fica até exagerado. Mas foram feitos três pontos. Aqui ele coloca mais ou menos para você saber a alocação. Geralmente ele faz essa escolha com base na arquitetura. Ou o engenheiro, no caso vulgo Danilo aqui, fez a escolha dos pontos. Danilo, você teve algum critério de escolha? Teve sim. A gente pensou em quais locais da residência que teria mais carga, mais peso nele. Então o ponto SP1 é na fachada, onde a gente tem um pé direito duplo e teria uma viga que com certeza daria bastante peso. O SP2, o segundo ponto, é embaixo da torre da caixa d'água, que por natureza também sempre tem mais carga. E o 3 é embaixo da piscina, que também tem bastante carga. Aqui mais para baixo, pessoal, é onde a gente vai ter o ensaio aqui do SPT. Aqui em cima a gente tem um resuminho, falando aí local e tudo mais. O importante para nós, pessoal, é essas colunas aqui que a gente tem aqui na vertical. Onde a primeira coluna é a referência da profundidade da cravação do SPT, que é o perfil geológico que a gente tem na segunda coluna. A terceira coluna, pessoal, ele vai ter uma referência do tipo de solo em relação a ser um solo duro, solo mole, de uma forma mais geral. E na quarta coluna a gente realmente tem a descrição específica do tipo de solo daquela região. Então, por exemplo, aqui começou numa argila ciltosa vermelha e assim vai descendo constantemente. Essa parte aqui que a gente tem um branquinho, preto, branquinho, preto, cada referência de quadradinho desse corresponde a um metro. Então, é uma forma visual da gente ter aqui as profundidades metro a metro. Essa parte do torque, ela não se aplica para esse tipo de método. Número de golpes aqui é a referência da quantidade de golpes que foram aplicados para essa metodologia de SPT. Então, o que que corresponde? O número de baixo, ele corresponde à profundidade que o tubo foi cravado. Então, ou seja, o SPT é aquele métodozinho que você vai batendo em cima do tubo, é uma quantidade X de golpe, ele desce. Ou seja, o número de cima é a quantidade de golpes e o número de baixo é a profundidade. Perceba o seguinte, quanto mais golpes você precisar dar para ele afundar os mesmos 15 centímetros, quer dizer que o solo é mais duro, mais rígido. Enquanto se você, com poucos golpes, já afundar essa profundidade, quer dizer que é um solo mole. E esse número de SPT, ele é a soma dos últimos dois golpes que foram aplicados. Então, aqui como a gente pode ver, deu 7, 4 mais 3, 7. 3 mais 2, 5. 2 mais 2, 4. E assim por diante. E aqui, por último, a gente tem aqui o perfil da resistência do nosso solo. Então, ou seja, essa linha vermelha, ela corresponde na vertical a profundidade e na horizontal a resistência que esse solo tem. Então, você perceba que quanto mais fundo eu vou indo, mais resistente vai ficando o solo. E você perceba que existe uma variação dele ficar firme, volta a ficar mole, fica firme de novo, volta a ficar um pouco mole. E isso até eu realmente conseguir ter uma resistência maior. Em relação à resistência que o Alisson falou, percebam o seguinte, esse solo ele ganha uma resistência, fica mais molinho. Aqui na profundidade de 6 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele estava começando a ganhar resistência, porém depois ele volta a ficar mole de novo. E aí ele só vai ficar realmente resistente com 17 para 18 metros de profundidade. Então, o que poderia acontecer, por exemplo, vamos supor que eu fizesse a minha casa e colocasse a estaca apoiada com 6 metros. Vai, se fizesse a minha estaca aqui com 6 metros. Pouco depois disso, o solo volta a ficar mole. Então, correria o risco, dependendo da quantidade de peso, de a minha fundação não aguentar. Porque a camada de solo abaixo dos 6 metros é muito mole em relação a que está aqui nos 6 metros. Mas não é só isso que influencia, também influencia o tipo do solo. Então, aqui é uma argila ciltosa que funciona essa característica. A argila, ela tem por natureza de que quando molhada, ela fica lisa, escorregadia. Diferente, por exemplo, de um arenoso. Talvez, se esse solo fosse arenoso, mesmo com esse mesmo perfil de resistência, eu pudesse apoiar uma fundação por aqui, porque eu teria mais atrito lateral. Mas isso fica para um outro vídeo. Pessoal, então percebam que a gente tem 3 folhas dessa daqui de análise. Que são os 3 furos que foram feitos. É isso que vai ter a interpretação da escolha da nossa fundação. Então, assim, para essa construção em particular, é excluída a opção de fazer uma fundação rasa. Excluída. Mesmo se fosse casa terra, viu? Mesmo se fosse uma casa pequena, terra, porque eu não tenho resistência até 2 metros de profundidade para poder colocar carga em cima. Então, aqui tem que ser feito um estudo de engenharia para entender qual vai ser a profundidade ideal para você poder fazer a fundação. E não necessariamente que a fundação vai estar a 17 metros de profundidade, no momento mais firme ali do solo. Isso entra em uma análise da engenharia para a gente conseguir otimizar essa profundidade também. Que nem foi feito aqui nessa construção. Vamos mostrar para vocês o projeto de estrutura de fundação que foi feito aqui. Vocês vão ver a profundidade da estaca. E aí vocês vão entender o porquê ela foi considerada nessa profundidade que foi determinada no projeto. Ó pessoal, aqui no projeto a gente tem a locação das estacas e dos blocos de coroamento das estacas. Por cima que a gente tem até um bloco aqui com 3 estacas. Tinha bastante carga aí. O detalhe que eu quero mostrar para vocês é, aqui a gente tem um detalhe do tamanho de cada bloco, principalmente aquele bloco grandão aqui em formato triangular. Mas o detalhe aqui que mostra para a gente dar da estaca é esse daqui. O comprimento total da estaca é entre o solo mínimo de 9 metros. Percebam que 9 metros está mais ou menos na metade do caminho da resistência que a gente deveria ter na profundidade do ensaio de SPT. Porque o nosso ensaio dava resistência lá a partir de 17 metros de profundidade. Danilo, por que a gente tem uma estaca de 9 metros de profundidade tendo uma resistência de SPT de 17? O que acontece, como a gente já falou, é que a gente não olha só a resistência de ponta, ou seja, no final aonde dá a resistência máxima. A gente também analisa a resistência ao longo do FUST, ao longo do diâmetro da estaca até o ADC. Porque são duas formas que a estaca utiliza para ganhar resistência, para resistir aos esforços. Uma é a de ponta, ou seja, a área que está apoiada, como se fosse o seu pé pisando no chão. E a outra é o atrito lateral. Ao longo de todo o FUST, de todo o buraco da estaca, ele está atritando com as paredes do buraco e isso também ajuda a resistir os esforços, o peso disso aí. Então se você fez um ensaio de SPT aí no seu terreno e ficou desesperado porque deu 20 metros de profundidade, um SPT muito similar a esse, calma! Não quer dizer que sua estaca vai ter 20 metros de profundidade, pode ser que dê menos. Exatamente, tudo vai depender da escolha e da metodologia de estaca que for aplicada e os cálculos estruturais da fundação. Não sofra por antecedência porque ainda existe uma possibilidade de engenharia que vai garantir o seu like nesse vídeo aqui, deixar o dedão no botãozinho vermelho para se inscrever aqui no canal e seguir a gente porque toda semana tem conteúdo como esse aqui para vocês. Vamos mostrar para vocês aqui na tela do computador o projetinho 3D que foi feito lá da construção dessa casa, que o Neodrino falou. É uma casa de dois pavimentos, tipo sobrado, né? E aqui a gente consegue ver o detalhe no 3D da profundidade das estacas que tem aí na sua média de 9 metros de profundidade e os blocos de coroamento delas. A interligação com as vigas valdrames e assim por diante. Percebam que essa região aqui, o tamanho da viga que ela tem, por conta do acréscimo de carga que provavelmente tinha aqui nessa região. Por causa do vão livre, que aí embaixo é a garagem, que não poderia ter coluna no meio. Que tem uma viga um pouco menos esbelta aí, um pouquinho mais robusta, né? Vamos mostrar umas fotos para vocês da época que foi feito, inclusive um detalhe do corte, né Danilo, que foi feito aí nesse terreno, né? Quanto mais ou menos, você lembra mais ou menos qual a altura desse corte de terra que teve aqui? Deu 2,80 metros de altura no pior ponto, e por isso a gente optou por fazer um muro de arrimo no sistema de cortina de concreto, né? Então foi escavado, a gente não precisou fazer aquela fundação, né? Que faz um monte de estaque e tudo mais, que a gente não tinha vizinho, então esse foi um benefício, né? Que a gente teve aí, que facilitou a execução da obra. A gente tinha como escavar, então nós escavamos e fizemos a concretagem dessa parede de 2,80 metros em concreto maciço para poder resistir os esforços. Ó, terraplanagem feita e perceba que tem o início aqui, ó, da cravação das estacas. Aqui vocês percebam que já tinham os blocos concretados, já tinham as vigas baldrames também concretadas e já estava começando o embasamento da construção, né? Isso. E esse corte, Danilo, ele foi por um quesito arquitetônico. Sim. Um detalhe arquitetônico da construção. Exato. Na hora que foi feito o projeto de arquitetura, né, já tinha, obviamente, esse desnível grande num terreno, um terreno em aclive, mas o cliente optou por tentar aproveitar o máximo desse terreno também no pavimento térreo e aí foi necessário, obviamente, fazer esse corte, né? Essa aqui é uma visão mais ampla do que foi feito lá em termos de concretagem. Se esse conteúdo foi útil para você, ficou alguma dúvida sobre fundação, esclareceu como é feita essa determinação do tipo de fundação, principalmente quando ela é voltada para a parte da fundação profunda, manda aí nos comentários para a gente, deixa aquele like, agora você pode fazer o like. É, eu achei que você ia pedir o like primeiro, você não manda comentar. Deixa aquele like aí que ajuda a divulgar esse conteúdo e não deixa de clicar no botãozinho vermelho. E aqui do seu lado direito tem o Danilo e mais conteúdo para vocês aqui acompanharem nos cards. E aí? Acabou? Lá vou! E aí? E aí? E aí?